E aí galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar um instrumento simples para obter imagens muito legais aqui no microscópio Eu vou utilizar uma luminária, uma luz externa já que o microscópio tem aqui a sua própria luz mas com essa luz extra aqui vamos obter umas imagens muito interessantes Então sem mais enrolação, vamos aqui que eu vou mostrar para vocês alguns materiais utilizando então essa luz aqui e a luz comum no microscópio e vocês vão ver a diferença que essa luminária aqui faz Olha gente, é basicamente assim que vai funcionar Aqui eu vou estar com a luminária e percebam que aqui embaixo a minha luz normal do microscópio Olha só, eu consigo aumentar a passagem de luz, reduzir, aumentar a sua intensidade só que eu vou usar essa luz externa que vem aqui com essa luminária Qual que é a principal diferença aqui com essa luminária? Porque vocês percebam que aqui está a minha amostra Uma placa de Petri E aqui embaixo é a minha luz comum no microscópio que vem de baixo para cima Então a principal diferença dessa luz aqui é que ela vem de cima para baixo E isso que vai dar as características bem legais que uma lâmpada assim faz com a imagem que a gente obtém no microscópio Então vamos lá, eu botei aqui a minha amostra Vamos começar vendo aqui um pouquinho dessa amostra com a luz comum A gente percebe que não vê muita coisa, olha só gente É um tipo de amostra que nesse tipo de microscópio com a iluminação comum dele Não conseguimos ver muita coisa Por quê? Com a iluminação comum do microscópio a gente precisa que a luz atravesse a nossa amostra Justamente porque ela vem de baixo para cima Então são precisas amostras finas E amostras de preferência que sejam transparentes Amostras que tenham, por isso também que é fina Por isso quanto mais a luz passar pela amostra melhor Só que se eu colocar aqui a minha iluminação que vem de cima para baixo Eu consigo iluminar a superfície da minha amostra Então olha só pessoal, uma diferença que dá aqui clara Quando eu mudo aqui o meu tipo de iluminação Eu vou fazer aqui o foco nesse material que é um musgo onde cresceram alguns fundos Olha só que interessante E aqui estamos com a iluminação extra que eu liguei aqui da lâmpada Quando eu desligo essa luz e mantenho aqui a luz no microscópio Olha só a diferença pessoal Eu ligo aqui a luz externa Desligo ela Olha a diferença enorme que eu consigo aqui alternando entre os modos de luz Então com essa luz aqui você consegue umas imagens muito boas aí Com o seu material Que é um material que a luz não passa por ele Você consegue ver muito bem superfícies Então olha só que interessante Vamos fazer aqui ver mais coisas aqui dessa amostra Olha só que legal pessoal Vamos dar aqui uma aumentada Olha só que interessante Esse aqui é o nosso musgo Onde cresceram Aqui é a folhinha do nosso musgo Olha só que bonita pessoal Muito bonitinha Está aí bem úmida Olha só que interessante Se eu apagar a luz A gente não vê nada Então olha a diferença que dá E aqui tem alguns fungozinhos Fungos gente Aqueles fungos que crescem no seu pão Que crescem aí sobre frutas apodrecidas E esse mesmo funguinho aqui que está nascendo no musgo Olha só essas coisinhas brancas aqui Então olha só a quantidade de detalhes Que a gente enxerga Utilizando aí uma iluminação externa Para esse microscópio Bem interessante né Olha só pessoal Que legal Isso eu boto aqui na terra Isso aqui ó Vamos focar aqui na terra Na areia Aqui com o microscópio Olha só gente Como fica bonitinha a areia Aqui no microscópio Olha só Então temos aí vários grãozinhos Se eu ligasse aqui a luz no microscópio A areia ia ficar assim ó Isso aqui é a areia no microscópio Com a luz própria dele Tem até alguns Umas criaturinhas ali Pessoal que estão mexendo Parecendo para outro usuário E se eu ligo aqui a luz externa Olha só como fica Então veja só que você consegue obter diferentes imagens A mesma coisa Só mudando aqui os modos de luz Olha só que interessante pessoal Vamos passar para uma próxima amostra Que eu quero mostrar aqui para vocês Vários materiais Para a gente ver essa diferença aí Com o tipo de iluminação que eu estou mostrando Então vamos tirar aqui esse musgo E vamos mostrar aqui uma outra coisa pessoal Vamos mostrar aqui ó Isso aqui é café e açúcar Que eu botei aqui para a gente ver Então vamos ver aqui esses materiais Alternando aqui entre os modos de luz Olha só pessoal Vamos ver aqui o açúcar no microscópio Então para quem nunca viu açúcar no microscópio E tinha interesse em ver Olha só como são esses pequenos cristalzinhos Eu ainda não liguei a iluminação externa Então percebam que já está legal né Olha só que interessante Aqui são os cristais de açúcar Vistos no microscópio Com a iluminação do próprio microscópio Então olha só gente Aqueles grãozinhos de açúcar Vocês nem imaginam que é assim né Vários cristalzinhos com formato bonito E temos aqui ó Esses cristais aí bem bonitinhos aí no microscópio Agora se eu ligo a iluminação externa Vamos ver a diferença que dá Esse aqui é o açúcar Com a iluminação da luminária Então vejam só pessoal Esse açúcar aí está meio com pedacinhos marrom Porque é do café Mas olha só que bonito que fica Esses grãozinhos de açúcar aqui no microscópio Vistos com o modo de iluminação diferente Então botei aí né Uma coisa que muita gente conhece Açúcar e café É algo preferido aí de nós brasileiros E olha só aqui é o café Aqui é um grão de café solúvel E olha só como ele fica aí no microscópio Olha a superfície desse café Gente que legal Muito legal isso aqui gente Olha só Isso aqui é café solúvel no microscópio Se eu mudo aqui minha iluminação Vamos ver aqui a diferença que dá Aqui é o café com a luz no microscópio A luz própria do microscópio A gente não consegue ver nada Olha só gente Se eu ligo aqui minha luz externa A quantidade de detalhes que a gente enxerga Só alternando aqui entre o modo de iluminação Então pessoal Essa é uma ferramenta simples E que vocês conseguem obter imagens bem interessantes No microscópio Inclusive gente A gente consegue ver o mundo microscópico Sob vários olhares diferentes Tem algumas técnicas aí de microscopia Como por exemplo Contraste de fase Campo escuro Que da mesma forma como eu estou mostrando aqui São técnicas onde você enxerga a mesma coisa Só que com visuais diferentes Então temos aí métodos diferentes Para obter as mesmas imagens E cada imagem possui um tipo de detalhe Que a diferencia da outra Então você pode utilizar uma técnica específica Para ver um componente específico Que você esteja interessado Olha só que legal pessoal Temos aqui ó Eu estou aqui no meu manual aumento Se o microscópio chegar até 1600 vezes de aumento Eu estou aqui no aumento de 64 vezes Só que como esse material não está numa lâmina Eu não vou conseguir chegar em um aumento muito maior Porque eu preciso ter minha lente aqui A lente objetiva tem que estar muito colada no material Aqui eu estou em 160 vezes de aumento E aqui ó Temos aqui a superfície do café cheia de granuluzinhos Coisas que a gente não consegue ver olho nu gente Olha só que interessante Bom gente Temos para uma próxima amostra aqui Que eu vou mostrar para vocês Vamos pegar aqui pessoal Um cotonete cheio de sujeirinha Aqui aquela poeira de casa ó Eu raspei aqui Num lugar que estava empurado aqui em casa E vamos colocar aqui essa amostra Para a gente ver no microscópio Com a luminária E com a nossa luz comum no microscópio Então primeiro eu vou botar com a luz no microscópio Essa aqui ó Esse aqui é o cotonete Você não consegue ver muita coisa Aqui tem uns fios de cabelo também pessoal E vamos agora mudar aqui a luz Para ver o que a gente enxerga Olha só Esse aqui é o meu cotonete Com a luz aqui de frente Percebam gente Que a poeira É um monte de partículas Que vão se aglomerando Inclusive muitas partículas Que saem da gente Como por exemplo O resto de pele Nosso cabelo né Outras coisas que vão se aglomerando E vão aí formando Um amontoado De um monte de coisa Que fica entrelaçada Olha só Então aquela poeira de sua casa Ela é cheia de um monte de coisa junta Que vai se enroscando E que também Temos aí ó Também bichinhos nessa sujeira né Os ácaros No momento aqui eu não estou vendo nenhum Mas a gente sabe que os ácaros São um dos principais componentes Dessa poeira aí E que acaba causando aí Muitas alergias no ser humano né Bom olha só que interessante pessoal Nossa poeira aí de casa Inclusive eu fiz um vídeo Olha só gente Que eu achei aqui ó Um ácarozinho Gente olha só Vocês estão vendo aí pessoal Olha só Pois é Conseguimos achar aí O danado do ácaro Olha o tamanho Desse bicho aqui Minúsculo Estamos aqui em 64 vezes de aumento E vendo aí ó O ácaro No microscópio Se eu largar aqui Eu vou perder Vamos tentar aqui Achar de novo esse ácaro Pessoal não consegui mais achar o ácaro Fiquei aqui procurando durante alguns minutos E perdi o danado Então quem viu naquela hora Foi muito sortudo Assim como eu Eu não consegui achar mais o bichinho Mas em outro momento Em outro vídeo Eu vou tentar procurar mais esse ácaro E aí eu mostro pra vocês Sem aquela imagem tremida Bom gente Vamos aqui pra o último item Pra gente ver aqui Na nossa lista Que é Moedas Gente Olha só que interessante que vai ser ó Nossas moedas aí do cotidiano Separei aqui umas moedinhas E vamos mostrar aqui Vamos ver como que elas ficam aí Seus detalhes microscópicos E uma coisa interessante também Que foi por isso que eu trouxe também Esse tipo de iluminação aqui É que as moedas não são transparentes Então A luz não consegue atravessar elas Logo Olha só a diferença que vai ser Se eu utilizar a minha luz comum No microscópio E mostrando com a luz da luminária Essa aqui é com a luz da luminária Eu vou tirar aqui agora A luz da luminária Tá com a luz no microscópio aqui No máximo E olha só Não dá pra ver nada Pessoal Pois é Então olha só A diferença que dá Você utilizar a luminária aí Pra ver objetos Que não são transparentes Você consegue ver muito bem A superfície Tensos objetos Utilizando uma luz externa Então como eu falei Que a proposta do vídeo É uma coisa simples Que você faz E que você pode obter imagens Muito legais Aí utilizando o microscópio Coisa que não é possível Só utilizando a luz comum dele Então Eu tô aqui na moeda De um real E olha só Seus vários detalhes Pessoal Olha só Que interessante Tô vendo Os detalhes aí De um desgaste da moeda Sujeira Detalhes do metal Olha só Seus detalhes aí A parte da oxidação também A moeda começou a enferrujar E aqui vemos Todos os detalhes Da oxidação Dessa moeda Gente Olha só Bem legal né Bem interessante E aqui estamos apenas Em 64 vezes de aumento Gente Se eu boto aqui No aumento maior Olha só 160 vezes de aumento Pessoal Começamos a abrir Umas coisas aqui Bem interessante Essa moeda Eu fiz um vídeo aí Mostrando notas De dinheiro no microscópio Então Quem se interessou Em ver dinheiro no microscópio Ver o papel Tá aparecendo aí Um card no vídeo Então Vão lá e assistam Beleza Então pessoal Olha só Uma ferramenta simples Que vocês podem utilizar aí Para verem superfícies De objetos Que não são transparentes No microscópio Então você aí Que tem acesso A um microscópio Pode ser um microscópio pessoal Microscópio de uma escola Ou qualquer outro lugar Você vai poder aí Utilizar uma luz simples Para obter Essas imagens Bem incríveis Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Utilizem essa dica aqui Para obter Essas imagens Bem interessantes De objetos Não transparentes Beleza Então deixa aqui um gostei No vídeo Se você curtiu o conteúdo Se você não é inscrito Ainda no canal Se inscreva Porque eu vou estar Sempre mostrando Para vocês As maravilhas Do mundo microscópico Então se você gosta Desse conteúdo Já se inscreve aqui Para não perder Os próximos vídeos Beleza Bom pessoal Então é isso Vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau